24 gols em 8 jogos. Começa o Campeonato Brasileiro de 2018. Dois jogos fecham a primeira rodada nesta segunda-feira. E tem grito de campeão na Inglaterra. Manchester City do Gabriel Jesus e do Guardiola. Essas e outras em 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E você que está acompanhando o 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. Tudo bem com vocês? Uma ótima semana para vocês, é o que eu desejo. E aproveita e dá um like nesse vídeo aqui. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Começou o Brasileirão, hein? 24 gols em 8 partidas, hein? Olha que média, média de 3 gols por partida. Começou muito bem. Quem colaborou muito com essa média foi o Atlético Paranaense, né? Que venceu a Chapecoense pelo placar de 5x1 na Arena da Baixada. Começou com o pé direito aí o Atlético Paranaense, treinado aí pelo Fernando Diniz. Parabéns à torcida do Furacão. O Flamengo empatou com vitória, um jogo de muita polêmica no sábado. Aí começam a reclamar de arbitragem já. Ele errou para os dois lados, ele talvez quis compensar. Enfim, expulsou o jogador que não era para ser expulso. Mas foi uma lambança e já foi afastado aí o primeiro árbitro da competição. Mas o Flamengo só empata nesse aí. O Cruzeiro perdeu para o Grêmio na abertura. E os outros resultados você acompanha aí nas legendas aqui abaixo. Vamos falar também do Corinthians, né? O Corinthians que conseguiu vencer na equipe do Fluminense, o atual campeão brasileiro. Venceu em casa com o apoio da sua torcida e venceu bem. Venceu pelo placar de 2x1. Cirúrgico foi ali. Rodriguinho, hein? Que homem, hein? Que homem. Esse jogador... Não sei não se o Corinthians consegue... Olha lá, olha lá. Escutem só. Rodriguinho, hein? Tem uma vaguinha no meio campo da seleção do Tite ali. O Tite tem uma simpatia muito grande para os jogadores e o Corinthians. E o Rodriguinho vem jogando bem. Vem decidindo partidas. Olha o que pode acontecer aí se o Rodriguinho pode pintar nessa última chamada aí para a Copa do Mundo da Rússia, hein? Vamos lá. Vamos aguardar o que acontece. Mas o Coringão começou muito bem. Obrigado. Quem começou bem também foi a equipe do Internacional que venceu o Bahia, né? No Campeonato Brasileiro também. Pelo placar de 2x0. Está muito bem o Internacional. Já começou bem. Vamos lá. Falando agora de Premier League. Deu Manchester City. O Manchester City venceu o Tottenham pelo placar de 3x1. Teve gol do Gabriel Jesus. E teve volta olímpica. Porque com isso, uma derrota do Manchester United para o West Brom, meu amigo. O lanterna do campeonato. O Mourinho ficou pé da vida. Mas não teve jeito. Campeão do Manchester City, por antecipação, faltando aí quatro rodadas. Não tem mais, né? O Manchester City já é o campeão da Premier League. Parabéns aí ao José Mourinho. Parabéns aí ao José Mourinho. Ele queria a tríplice coroa ganhar a Copa da Rainha e ganhar também a Champions League. Da Champions League ele já deu a Deus, mas pode comemorar porque ser campeão da Premier League não é para qualquer um não, meu amigo. Parabéns aí ao José Mourinho. Parabéns ao Gabriel Jesus dando volta olímpica já na Europa. Você merece, garoto. Até aí. E a Champions League, né? Falando de Champions League, teve o sorteio da Champions League. É, meu amigo. Bayern de Munique, Real Madrid e a outra partida, Roma e Liverpool. Cuidado com o Bayern. Está todo mundo falando agora só no Real Madrid. Mas o Bayern do Iupi Heinz pode aprontar. Olha só o que pode acontecer. Os jogos serão só na próxima semana. Tá certo, galera? Grande abraço para vocês e eu volto na quarta-feira com mais resultados em futebol. Tchau, tchau. Tchau.